Com uma emoção de sofrer e acordou na preparada Tomei o tago de canha pra não ser quando orde nada E já foi quase tudo pra mim, hoje eu vi a madrugada Hoje eu fico com certeza, só tenho raça de perão Eu moro seco e não entrego, sou criouro do pontão Esse amor é nada, não vai nem mais voar com o coração Talvez chorei na cruzinha, hoje eu garoto que não A raça é a peça de mais de quente, vamos lá Com nenhum gerar, ver se eu da sua luta Hoje eu fico com certeza, só tenho raça de perão Eu moro seco e não entrego, sou criouro do pontão E já foi quase tudo pra mim, hoje eu garoto que não É a tradição do Rio Grande, do estado de São Paulo Se tem coisa de saber Se tem coisa de saber Tomei o tago de canha pra não ser quando orde nada Tomei o tago de canha pra não ser quando orde nada E já foi quase tudo pra mim, hoje eu vi a madrugada Se tem coisa de saber Se tem coisa de saber Me faz feliz o teu teu Se tem coisa de saber Transcrição e Legendas por Quintena Coelho